Música 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 E o chukumar vai gostar Dendo a pichinha de pôr de pátria O que por o centro Da onde é uma macia Que é que o pão já tá Lógica e píltega O que eu não fiz A tíria a cama de pê A cama de pênis O que eu não fiz A que eu fiz Se você gostar, gostar, e você gostar um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL